Olá, 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 querido amigo torcedor, começa agora o Feras e Ferinhas do Cartãozinho Verde. Meninos, e o nosso convidado de hoje é do Barulho, formado em publicidade e propaganda. Ele é só cartunista, repórter, autor, empresário, humorista daqueles e um super, super, super apresentador. Em 2008, olha só, hein, recebeu da revista Veja o prêmio de o Paulistano do Ano, não é chique? Gostaram? Muito bem. E ele foi elogiado, queridos, nada mais, nada menos, pelo New York Times, um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos, pelo seu trabalho de comediante. Em 2010, eu já estive lá, hein, abriu em São Paulo o primeiro Comedy Club. Você sabe o que é Comedy Club? Clube da Comédia, ok? Claro. The Book is on the Temple, lembra? Muito bem. The Book is on the Temple. É, aham, onde se apresentam comediantes super bacanas e é o maior sucesso de crítica e de público. Mas foi na TV, participando de programas como o CQC e atualmente... Muito engraçado, é muito da hora. Muito da hora. E atualmente apresentando o Agora é Tarde. Também da hora. É, e ele ficou conhecido em todo o Brasil. Não é fácil, não. Olha, é com muito orgulho. Senhoras e senhores, que o Cartãozinho Verde recebe hoje o Danilo Gentili. Oi, oi. Nossa, meu. Vocês assistem Agora é Tarde? Sim. Mas não devia, é muito tarde e vocês têm que estar dormindo nesse horário, tá? Mas agora é Tarde. É, parem com isso. Entendeu? Mas agora nas férias, quem sabe, né? Um pouquinho. Quem é que vai perguntar que time ele torce? Eu. Então pode perguntar. Que time você torce? Corinthians. Você acha o quê? Corinthians. Tem o cara de corintiano? Por quê? Não sei lá. Porque minha camisa tá rasgada, por isso. É? É, que time você acha que eu torço? Ah, não sei. E você? São Paulo. São Paulo. Por quê? Tem o cara de São Paulino? É brincadeira, brincadeira. É corintiano. Corintias. Corintias? Corintias. Nossa. Você vê que ele é legal, né? Mas assim, não me esqueci. Você tem uma coisa de ruim. Eu tenho uma coisa de ruim. Corintiano. Não, para. Para? Para. Você vai pro estádio? Eu costumava ir muito no estádio. Agora eu tô trabalhando muito, aí não dá. Aí não dá, né? É, quando teve a final da Libertadores mesmo, eu queria muito ter ido e tava trabalhando, não deu pra eu ir. Tá, tá bom. Você gosta de entrevistar jogador? Gosto, gosto. Quem foi o mais engraçado? Posso falar? O Lucas, de São Paulo. Nossa. Ele foi lá no programa e a gente, e aí eu pedi pra ele ligar, pra passar um trote pro colega dele, ele ligou e foi muito engraçado. Lucas, quem quiser, pode ver na internet o Lucas, de São Paulo, no Agora é Tarde. Foi muito engraçado a entrevista dele. Foi uma das mais engraçadas que eu fiz ano passado. E você joga futebol em qual posição? Não, eu não consigo nem andar na rua, minha perna é muito torta, olha isso aqui. Olha isso. Não dá. Sério? Não, mas peraí, ele podia ser goleiro, hein? Nossa. Não, nem goleiro. Eu era goleiro na escola, eu agarrava bem no gol porque eu era louco e pulava sem luva, sem qualquer coisa, mas eu sempre fui muito ruim, eu era o último a ser escolhido quando tinha que jogar futebol. É, eu sempre fui muito ruim em tudo. Vocês jogam bola? Sim. Quem é o melhor aqui? Ele? Você? É. Olha, pô lá. Ele é bacana. E é palmeirense. Ele pode salvar o Palmeiras ACB. Exatamente, você devia ir lá, velho. Olha. Estão precisando de gente assim, de um momento. Agora, qualquer pessoa que entra mais. É, esse tipo de piada aqui, né, Eric? Quem desincentivou a ser humorista? Ninguém. Eu posso falar quem desincentivou. Aí tem ex-namorada desincentivou, mãe desincentivou, público, todo mundo. A situação me desincentivou. A situação me desincentivou, sei lá porque eu sou. É porque eu prefiro ser humorista do que trabalhar. Não, 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 não. E vem não é trabalhar? Hã? E vem não é trabalhar? Hã? Seu humorista. É, vai. Vamos combinar aqui sim. É, vamos combinar aqui sim. Não é uma coisa que se diga, nossa, é igual enxelagem, mas dá um trabalho. Quando você era pequeno, qual era o seu sonho? Meu sonho era viver de alguma coisa que eu crio, seja desenho, escrever, filme. Meu sonho era poder ganhar vida fazendo o que eu criei, fazer ser o meu ganha-pão. Que é o seu ídolo no futebol? Meu ídolo no futebol, eu preciso dizer que tem um cara que eu gosto muito. Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele protagonizou um dos momentos que eu mais gostei de assistir. E depois que eu conheci ele, então eu cresci de moleque, eu era fã dele. Quantos anos você tem? Doze? Eu tenho dois. Oito, doze. Eu tinha a sua idade, eu fiquei fã do cara. E depois que eu conheci ele, comecei a trabalhar na televisão, eu conheci ele, eu fiquei mais fã do cara ainda, que é o Neto. Porque o Neto foi o cara que deu o campeonato brasileiro para o Corinthians. O Corinthians nunca tinha sido campeão brasileiro. Tinha quase 100 anos de clube, 90 anos de clube e nunca tinha sido campeão brasileiro. E o Neto foi um dos principais, ele, o Tupanzinho, o Neto foi um dos principais que deu o campeonato brasileiro para o Corinthians. E eu cresci muito fã do Neto. E aí eu fui trabalhar na Band, eu conheci ele e ele é muito legal. Eu fiquei muito mais fã ainda dele. Então é um dos caras que eu mais gosto. Por que, assim, você entrevista os jogadores? Por que os jogadores sempre dão a mesma resposta? Pois é, eu não sei. Eu acho que é porque o negócio deles é jogar bola, não é da resposta. É importante que eles joguem bola. Mas é verdade, não sempre é a mesma resposta. Acho que se você colocar eu para jogar bola, eu vou dar sempre o mesmo chute, torto para fora do gol. É importante ganhar os três pontos. A gente jogou muito bem, mas perdeu o jogo. Fala sério, fala. Sou idiota. Fala você. É difícil fazer piada? Depende. Tem temas que facilitam muito fazer piada. Fazer qualquer piada não é difícil, é fácil. O problema é você fazer aquela piada que ninguém fez. Faz uma piada engraçada. Ele está fazendo desde que começou o problema. É difícil fazer piada. Não, mas ele disse engraçada. Então isso quer dizer que foi sem graça. É, desde quando começou. Ah, eu tenho medo de falar que... Fala logo. Não, quantas você tem? Oito? Não, é melhor você ir no Comídias com a sua mãe, ela autoriza você ouvir. Ela me autoriza tudo. Autoriza nada, eu não estou vendo ela. Agora, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dar um pau nesse moleque. Pode dar, pode dar. A gente deixa. Mas é engraçado. A sensação que dá é que a sua cabeça não para, né? É. Porque, pô, o cara, ele escreve... Você sabe o que ele escreveu na revista Média? Vocês conhecem essa revista? Não. É uma revista... É legal, não é? É muito legal essa revista, é muito legal. Eu adoro, eu cresci assistindo, eu cresci lendo, é muito... É, é. E fala. Nossa opinião, quem é o melhor técnico do Brasil? Hoje, o melhor... Putz, tá... Complicado, hein? Tá complicado, né? Tá. Tá complicado, porque, geralmente, os técnicos de hoje que estão ali mandando bem, não é que são técnicos de hoje, são técnicos de 20 anos atrás, né? Você gostou da volta do Felipão para a seleção? Então, o Mano Menezes saiu do comando da seleção, mas eu me pergunto, quando é que ele teve no comando da seleção? Eu não sei, eu não sei como é que ele está. Quando que ele esteve entre nós? É, quando é que ele teve no comando da seleção? Tá contente com o Corinthians? Ah, eu acho que tá... Tô começando o Mano agora, vamos ver como vai ser, né? É, e com o Titi? Titi, tô feliz. Tá. Mandou bem. Ele é bacana, né? Sim, tá todo mundo feliz com o que ele fez com o comando do Corinthians. Não, ele é bacana, ele é bacana. A gente... Aqui a gente gosta muito do shake. Ah, o shake é herói. É herói, né? Que shake mate? Shake mate. Entendeu? É, esse aí é o engraçadinho, né? Tô, dá na cabeça, a gente vai dar essa bandeirinha, se segura, hein? Isso, já já uso ela, tá? Vou até enrolar. Você já já pro seu lado, viu Pedro? Tô enrolando já, tá? Você tá ligado, né? Quem que você acha que faltou na seleção, hein? Assim, que você gostaria que tivesse? Por exemplo, a gente acha que o Fred demorou, né? Pra ir? Pra entrar, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, não é questão quem demorou pra entrar, quem demorou pra sair, né? Que foi o Mano. O Mano demorou pra sair da seleção. Pode crer, viu? É, quem você não gostou da entrada da seleção? Se eu posso falar a real, eu pouco me lixei pra seleção, eu acho. Olha, é legal isso, hein? É legal isso. Eu tô me lixando. Porque sabe o que ele falou? Não, e sabe o que ele tá falando? Um negócio muito legal. Porque assim, é obrigado todo mundo gostar de futebol? Não, né? Assim, pode gostar, mas pode gostar de outras coisas também, né? É que na seleção específico, desde moleque, assim, eu tenho uma raivinha. O que é? Porque o pessoal fica muito patriota na Copa, pra seleção e pras outras coisas estão um pouco se lixando. Então, eu meio que tenho um profundo gosto pessoal em desprezar a seleção brasileira e não acompanhar nada. É um gosto meu. Ó, mas ele tá falando uma coisa, eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês não eram nem nascidos, mas tem um negócio muito legal que ele tá falando, que é o seguinte, quando o Brasil ganhou a Copa, com o Pelé, Rivelino, Rivelino, já esteve aqui, o Brasil tava no lojo da ditadura. E aí, os militares usaram o futebol pra ter uma coisa assim, um fanista, um fanista, assim, sabe o que é um fanista? É assim, é, calado que o Brasil era o melhor país do mundo e tal, em cima da vitória do Brasil, por isso que... E usam isso até hoje. Você pegar propaganda, tem propaganda de produtos que são fanistas e nem começou a Copa, falando, não, o trânsito vai ser ótimo, o Brasil, não, não vai ser, quem tá acreditando? E nem começou a Copa, vocês já estão sendo assim, não. Vai ter trânsito em aviões. Trânsito em aviões? Em aviões? Já tem trânsito. Já tem trânsito em aviões, os caras tem que ficar fazendo táxi aéreo e tal. Eu posso tomar meu remédio aqui? Pode tomar, por favor. Baguinha pro Danilo. Toma água. Obrigado. Ele levou a água. Olha o Pedro, gente. Ai, ai. O Pedro... Não, o Pedro é que ele ri de verdade, né? Ele ainda quer que o Danilo faça um tipo de piada. Eu acho que ele tá chorando. Imagina se o Danilo... Ele tá chorando, né? Ele tá chorando, né? Ô, Djalma, pega esse menino aí com essa câmera, porque não dá, né? Olha aí. Eu vou fazer um gol de bicicleta agora. Tá vendo? Gol de bicicleta! Gente, quem falou que ele não jogava a bola? Gente, o Pedro deu perda total. Agora é só no próximo programa. Até gol de bicicleta ele faz no futebol de botão. Você entendeu? O cara não é fera, entendeu? Ele fala que ele não é ligado em futebol, mas eu nunca vi um gol de bicicleta... Bicicleta! No botão. Não é? Podia ir pra seleção, hein, Danilo? Não é? Seleção de botão. Não é? Ai, Deus. Não é? Olha, esses meninos nunca riram tanto. Ô, Pedro, e para de pedir piadas. Nossa senhora, a gente morre. A gente não grava mais nada aqui. É engraçado. E olha, mostra lá o programa mais engraçado que a gente fez, né? Com certeza. Vocês estão mal, hein? Não, mas é que esse tiro aí foi... Ai, ai. Ó, queridos... Ó, foi 10. Ah, que legal. Foi bem legal. Tá vendo? O programa é 15 minutos, comigo foi 10. Não, senhor. Antes que piore. Com você, a gente queria que fosse mais tempo. Terminamos aqui o cartãozinho verde. Nos vemos amanhã, hein, no mesmo bate-orado, no mesmo bate-canal. Tchau!